Vereador Bruno, muito obrigado. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas vereadores e a todos que nos assistem. Quero começar o meu pronunciamento na tarde de hoje mostrando uma foto ali. O Ari, me ajuda, por gentileza? A primeira foto que está ali à disposição para ser mostrada, para manifestar aqui a minha alegria por esse apoio dos cindilojas, muito obrigado, disseram que queriam cooperar e está aí um outdoor. Na verdade, eles colocaram dois outdoors na cidade e nós queremos ainda outras parcerias. Quem pode ver, deixa a leitagem ali, por gentileza, pode ver que não tem nome de político nenhum. Está ali o programa Blumenau Sem Pichação. Está o WhatsApp da Polícia Militar, um WhatsApp para denúncia. Então, todos os moradores podem, por gentileza, fotografar para facilitar o flagrante, a fiscalização da Polícia Militar. Pichação é crime e a sociedade precisa saber que a cidade é nossa, pichação é crime e nós precisamos unir forças para vencermos a pichação. Eu estava em Brusque ontem, pode deixar aí, Tari, eu estive em Brusque ontem e um cidadão que é de Camboriú estava lá conosco na reunião, em uma reunião em Brusque, e aí ele tem um apartamento aqui na Ponta Aguda e ele disse, olha, fiquei muito feliz porque fui em Blumenau, visitei Blumenau e vi a ponte toda revitalizada, a ponte que estava toda pichada, pintadinha, bonita, fiquei tão feliz, ele falou, por ir em Blumenau e ver que vocês estão vencendo a pichação. Feliz também, pode tirar, Tari, feliz também porque recebi o relato, recebi um áudio do comandante Jefferson Schmidt dizendo que eles têm notado a redução dessas práticas aqui na nossa cidade. Então, é sinal de que as nossas ações têm rendido, têm produzido um resultado importante. Então, eu tenho certeza que se nós unirmos forças, nós vamos vencer a pichação em nossa cidade. A outra agora, Ari, por gentileza, até para mostrar para as pessoas por que nós estávamos em Brusque ontem, na oitava semana, na oitava semana da família, em Brusque, essa semana foi organizada pelo Grupia, que é o Grupo de Defesa da Infância e da Adolescência. Tivemos a presença ontem do procurador da República, doutor Guilherme Shelby. Guilherme Shelby, para quem não conhece, ele é promotor de justiça da infância em Brasília, ele fez várias investigações criminais na Europa, Estados Unidos, América do Sul, foi responsável pelo combate ao crime organizado e à corrupção em órgãos públicos federais, em ações de repercussão, inclusive, nacional e internacional, como o escândalo do Banco Marca, o escândalo dos aviões da FAB, a privatização do Banespa, a Operação Máfias Italiana e Espanhola, a Operação Anaconda, a Operação Vampiro, e a Operação Guerrilha do Araguaia. É idealizador do programa Proteger, Programa Nacional de Prevenção da Violência e Criminalidade Infanto-Juvenil. Muito interessante, nós vamos procurar, inclusive, trazê-lo aqui em Blumenau, vamos, inclusive, procurar criar esse grupo de defesa da infância e da adolescência em nossa cidade. O doutor Guilherme Shelby instrui as pessoas, e aqui eu quero mais uma vez parabenizar o Paulinho, que organizou, é ligado à Igreja Católica, ele organizou esse evento junto com outras pessoas, que fazem parte do Grupia, que é Grupo de Defesa da Infância e da Adolescência, organizou esse evento magnífico, excelente, lá em Brusque, e, sobretudo, eles falam da importância dos pais conhecerem os seus direitos em relação à proteção dos seus filhos, em relação à moral, em relação à educação que eles dão aos seus filhos, e, muitas vezes, essa educação, esses princípios, são contrariados lá na escola. Instruiu, inclusive, alguns pais, e aqui nós vamos ser multiplicadores dessa ideia, a falarem com os diretores das escolas da responsabilidade que eles têm em relação a isso, e muitas crianças, hoje em dia, e seus familiares têm sofrido danos morais. Então, temos que tomar cuidado com isso. Eu fico muito feliz porque muita gente, muitas famílias têm se mobilizado para defender os princípios e valores familiares. Muito obrigado.